E aí galera do Plano News, tudo bom? Eu sou a Mayara Maceiro e faço parte da equipe aqui do Plano News E hoje a gente vai bater um papo muito legal com o Thiago Mack sobre o lançamento do single e do tip E escreve que ele fez em parceria com a Median Lima Eu já vou convidá-lo para ele entrar aqui na conversa Enquanto isso vocês podem mandar aqui as perguntas de vocês sobre o trabalho, sobre o projeto, sobre o clipe, sobre a música Fiquem à vontade que eu vou aqui convidar o Thiago Para ele entrar com a gente aqui nesse bate-papo Se você ainda não conferiu o single e o clipe, corre lá no canal da Mk Music no Youtube Assim que esse bate-papo acabar para você conferir o trabalho que está lindo em parceria com a Median Lima A música está linda, o clipe está lindo, está tudo maravilhoso Não deixa de conferir gente Só estou esperando o Thiago entrar aqui para a gente poder bater esse bate-papo sobre esse novo projeto que foi lançado hoje Você pode conferir também nas principais plataformas digitais Baixa lá para escutar a música e escreve Olá, Mayara, tudo bem? Tudo bom, Thiago? E aí, tudo bem? Prazer estar aqui para poder falar com você sobre o novo single e sobre o novo clipe Prazer, é tudo meu, Mayara E aí, para a gente começar esse bate-papo, eu falo tudo que você fala Como é que foi gravar essa música? Como foi gravar o clipe? Como é que você está se sentindo com esse lançamento? Quais são as suas expectativas? Meu Deus, Deus teve um tempo todo novo, todo especial, todo preparado para nós com essa música Já faz três para quatro anos, Mayara, que a gente está preparando essa música Não é de agora, é exatamente Antes do meu DVD, essa música já estava prevista para a gente fazer a produção dela É uma composição da grande Rosiane Ribeiro, grande compositora E ela me presenteou com essa composição para a gente poder gravar E prove a Deus a mídia aceitar o convite E a gente está gravando aí com essa referência tão grandiosa que é a mídia em Lima E hoje estamos lançando aí para a honra e glória do Senhor Está indo muito bem Eu estou até aqui com o computador do lado Lendo os comentários no vídeo e respondendo, curtindo todo mundo Eu estou muito feliz e muito contente com o resultado Então, é óbvio, né? Hoje quando lançou o single clipe Eu fui lá para conferir, a letra é linda Glória a Deus Muito tocante, muito especial O clipe também está muito bonito E eu queria muito saber mais sobre a criação da música E eu tenho certeza que essa também é uma dúvida De muitos leitores do pleno, de muitos ouvintes também Certo Então, a música, na verdade, foi uma música dada à Rosiane Ribeiro Há muitos anos atrás Acredito que há uns sete anos atrás E ela guardou essa composição Que era a composição que ela mesmo ia gravar E aí, quando eu fui gravar um clipe da Rosiane Há três, quatro anos atrás A gente sentou numa pizzaria Depois para comemorar a gravação Foi um sucesso Para quem não sabe, eu também sou produtor de vídeos E aí a gente gravou o clipe dela E quando sentou, ela falou assim Tiago, eu estou sentindo no coração Deus está me mandando te dar um presente E aí ela olhou para o esposo dela e falou assim Amor, eu vou passar aquela música para o Tiago E aí o José, com a esposa dela Ela falou assim Nossa, aquela! Ela falou, é E ela começou a cantar ali na mesa E eu comecei a chorar Eu comecei a sentir a presença de Deus Logo nas primeiras estrofes da música E eu falei, poxa, minha amiga Essa é a resposta de Deus para a minha vida Porque eu vinha sentindo Deus mudando Toda a trajetória da minha história O meu estilo de cantar O meu estilo de passar mensagem E essa música veio literalmente No momento certo de Deus Para essa transição de estilo musical Ah, muito interessante Fiquei com dúvida agora também Por que demorou tanto tempo Tanto tempo para essa música sair Você falou que foram quatro anos, não é? Foram quatro anos Desde quando a gente recebeu a composição da Rosiane Até o lançamento Então, eu não sei te explicar Amar, por que demorou isso tudo Porque tem coisas que a gente não tem que entender É só Deus, né? Mas foi um processo lento Foi um processo bem demorado Até porque a agenda da Midian É muito, graças a Deus Muito concorrida Então, eu tive que conseguir Um tempo para ela gravar a voz Um tempo para ela gravar a música E aí, quando a música ficou pronta Estava truncando com o lançamento do meu DVD Então, a gente resolveu segurar E aí, a Marina escolheu o tempo certo Para a gente poder estar soltando esse single E eu acredito que foi no tempo perfeito Eu acho que se tivesse soltado antes Não seria tão perfeito como está sendo hoje Você citou a Elie Median algumas vezes, né? Eu gostaria muito de saber Como é que surgiu esse feat com a Midian De quem foi a ideia de chamar a Midian para participar Como é que foi o convite? Se você já conhecia a Midian Já tinha trabalhado com ela antes? Então, eu já tinha gravado o clipe do William Nascimento Meu grande amigo, o Will Com a Midian, né? Há um tempo atrás eu tinha gravado com eles E eu conheci a Midian nessa feita Gravando esse clipe E aí, a gente se tornou amigo E eu também conheço a pastora Raquel Malafaia Eu sou muito amigo da pastora Raquel Malafaia Que é pastora da Midian Conheço o pastor Eliel também Então, tudo foi se juntando A gente se conhecia, mas Oi, oi, tchau, tchau E aí, a gente começou a amadurecer mais essa amizade Amizade de Deus E aí, eu chamei ela E ela Má, ela é uma pessoa tão simples Mas tão simples Que eu chamei e falei assim Midian, você aceita cantar comigo? Ela falou, claro, por que não? Eu falei, eu não acredito Sabe? Quando a gente olha assim O tamanho que a Midian está hoje A gente acha muita coisa Mas não Ela é uma pessoa simples Humilde, de coração Maravilhosa Ela e o pastor Eliel Ó, um beijo pra vocês dois Meus amigos Amo vocês e a família de vocês E foi desse jeito Foi simples assim Eu chamei ela Ela aceitou E aí fizemos essa parceria maravilhosa Eu espero um dia também Ter o prazer De poder entrevistar Um dia assim como Estou dando com você, Thiago Que benção E agora eu vou falar do clipe Vamos lá Muito lindo E eu gostaria muito de saber Como foi a produção do clipe Como é que foi a ideia Pro vídeo Onde ele foi gravado Então A idealização de todo o clipe Foi do meu diretor Felipe Arcanjo Que ele é o diretor Que está fazendo aí Os meus projetos E esse clipe assim Surgiu da cabeça dele História Roteiro Isso aí eu não tenho mérito nenhum Até porque Quando eu estou cantando Eu prefiro que o Felipe me dirija Do que eu Porque eu também sou diretor Mas eu prefiro que ele me dirija Porque ele tem um olhar de fora Eu como estou cantando Não tenho como dirigir Eu acho um erro isso Um cantor que é diretor Se auto dirigir Então ele fez o roteiro Apresentou E eu achei maravilhoso A Midian também gostou do roteiro E a gente Operou esse clipe Aí mesmo No Rio de Janeiro A gente fez aí No Rio de Janeiro Eu não sei te falar Exatamente aonde O Felipe que conseguiu Aqueles cenários todos E fez toda a iluminação Com toda a maestria Que ele e a Carla O pessoal da Miracle Filmes Tem Eles fizeram com toda a maestria E graças a Deus Saiu essa obra de arte Para a honra e glória do Senhor E o resultado ficou muito bom Parabéns Obrigado E agora Falar aqui de um assunto Que você mudou um pouco O seu estilo Não é? Você estava acostumado Com o sertanejo E agora você Está mantendo mais adoração Exatamente Eu gostaria de saber Como se deu essa mudança Como é que foi para você? Eu acredito que tudo Como eu falei anteriormente É no tempo de Deus Eu sempre cantei Celebração Eu sempre cantei Alegria Se Deus fizer chover Eu vou adorar E era sempre esse meu ritmo Eu sempre batia Em mias 8, 10 A alegria do Senhor É a nossa força E esse era o meu estilo De levar adoração Só que Na palavra de Deus Fala que Deus Só prova aqueles A quem ele quer aprovar E não existe autoridade Sem experiência Eu precisei passar Por algumas experiências Eu precisei ser provado Por Deus em algumas coisas Para eu poder receber agora Esse direito De adorar ele De uma forma diferente Um estilo mais Pop pentecostal Mais adoração Com letras mais Que vão de encontro Ao coração de Deus Do que simplesmente A vitória A celebração E eu acredito Que chegou o tempo De amadurecimento Tanto espiritual Como homem de Deus Como pai Como marido Como tudo E prove a Deus Eu trocar esse estilo A gente já está com essa música Agora com a Midian Escreve Nós já temos uma outra música Pronta para lançar Eu não sei se eu posso citar Mas eu acho que não Então já está pronta Já clipe Música Com uma outra pessoa Maravilhosa Um outro feat maravilhoso Eu tenho também Uma outra canção Eu vou falar Com o Pastor Lucas Que a gente vai lançar Ainda também Logo depois dela Então assim Tem vários projetos Que estão vindo Nesse estilo Pop pentecostal Pentecostal Adoração Essa coisa mais profunda Mais diretamente Para Deus Do que falando Com quem está Escutando Entendi Você falou muito Sobre o tempo de Deus Né? Tenta falar sobre o tempo Como é lançar um trabalho Um projeto Tão importante Ainda mais para você Que fez a sua vida Essa mudança de repertório Essa mudança de estilo No meio de uma pandemia Mundial No meio desse momento Único Que a gente está vivendo Como é que foi para você? Mar, eu não vejo Eu particularmente Não vejo Essa pandemia Como algo Tão ruim Como as pessoas estão vendo Eu vou te explicar o porquê O lado da doença Realmente O lado de perder Entes, queridos, amigos É muito complicado Isso aí eu acredito Que ninguém nunca Está preparado para a morte Mas Se você for parar Para ver Ela veio num tempo Onde muita Muita maioria Das pessoas Estavam totalmente Desligadas De fé De comunhão Com Deus De igreja Eu acredito Que estava se tornando Uma coisa natural Tipo, ah, vou para a igreja No domingo Para não perder A salvação E não é bem isso Sabe O evangelho Não é bem isso Que Deus quer de nós Deus fala Quando os fariseus Perguntaram para Jesus Se você é realmente O filho de Deus Então fala para nós Quais são as leis Ele fala Amai a Deus Acima de todas as coisas É o próximo como a ti mesmo E muitas vezes Passa despercebido Para as pessoas Porque o amor É sinônimo De conhecimento Não tem como Você amar algo Ou alguém Que você não conhece Profundamente Então quando Jesus fala Amai a Deus Acima de todas as coisas É o próximo como a ti mesmo Jesus estava dizendo Conheça a Deus No profundo Porque servir a Deus Não é esperando a salvação Servir a Deus É em agradecimento Por tudo que já foi feito Nós não merecíamos O que Jesus fez Na cruz por nós Então a gente deve Servir a Deus A gente deve falar de Deus A gente deve amar a Deus Por quem ele é Não pelo que ele faz E eu acredito Que as pessoas Estavam esquecendo disso Com a correria do dia a dia Com esse vucu vucu Vai e volta Não tem tempo E redes sociais Consumindo E blá 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 Trabalho Então eu acredito Que Deus falou assim Chega Para Agora eu quero ter Um tempo com vocês Agora eu quero ter Eu quero ter uma particular Uma DR com vocês E eu sinto Que essa pandemia Veio com esse propósito De trazer as pessoas Mais pra perto de Deus Ah trouxe medo Trouxe Mas é na aprovação Que muitas vezes A gente lembra O tamanho do nosso Deus E eu acredito que é isso Eu só não vejo a pandemia Como uma coisa ruim Eu tô vendo como uma coisa boa Os tempos mudaram O mundo mudou Tudo tá mudado Mas eu acredito Que o ser humano Ele é uma borboleta Que ele passa Por essa metamorfose Todos os dias Nós vamos dar a volta por cima E lá na frente A gente vai levantar O troféu da vitória Em nome de Jesus Muito importante Isso que você falou E que esse sentimento De querer buscar a Deus E passar mais tempo com Deus Permaneça mesmo No pós-pandemia Amém Tiago Agora eu fiquei muito curiosa Porque você falou Sobre futuros projetos Opa Em breve Teremos uma parceria Com o pastor Lucas Sim Eu gostaria muito De saber O que você puder contar É claro Sobre o que a gente Pode esperar ali De mais música De mais parcerias Esse ano A gente tem Uma parceria Que já está pronta Um feat Que eu agradeço muito Porque ela é muito Minha amiga É uma pessoa de Deus Que eu admiro muito Eu estou lançando Uma música Com a Daniela Araújo E logo após A gente está lançando Uma música Com o pastor Lucas E no final do ano Ainda tem outro feat Com a dupla Canção e Louvor Então assim Ainda tem vários projetos Para acontecer E todos nesse estilo Da música escreve Que a gente lançou hoje E eu acredito Que vai ser uma benção Com muitas novidades A gente já pode ficar Ansioso Pelo que vem Pela frente Amém E Você Todo o bicho Já conhece Com a gente gente São muitas parcerias Com quem você tem Vontade De gravar O feat Você tem muita vontade De fazer um trabalho Meu Deus Deus é tão maravilhoso Que ele está Ele está realizando Todos os meus sonhos Eu tinha um sonho Muito grande De gravar com a Median Eu tinha um sonho Muito grande também De gravar com a dupla Canção e Louvor Com a Daniela Araújo Com o pastor Lucas Eu conheci o pastor Lucas Quando eu fui gravar Um clipe dele Com o Luan Freitas Que é um grande amigo meu Que agora está no Preto e no Branco Ele era da gravadora E agora está no Preto e no Branco E assim Essas pessoas que eu citei Para você Que eu estou fazendo parceria São literalmente as pessoas Que eu venho orando Para Deus Falando Senhor Se for da tua vontade Deixa que a gente Realize um projeto junto Por exemplo A música que eu vou lançar Com a Dani Araújo É uma composição Minha e dela De testemunhos Que eu e ela Passamos Tanto a Dani Araújo Quanto eu Passamos por um momento De uma depressão profunda E a gente resolveu sentar Pegar o violão E botar para fora Essa experiência De passar por uma depressão E no meio do vale Clamar a Deus E Deus responder Então essa música Que vai vir com a Dani É mais um testemunho Sobre a minha vida Como essa música escreve também Ela também é um testemunho Que passou pela minha vida E tem uma pessoa Que eu estou conversando com ele Mas eu acredito Que sai ano que vem Que é o Anderson Freire A gente está aí sentando Para poder escolher a música Nossa São muitas pessoas Que eu sou a encantar Mas por enquanto Deus está realizando Todos os projetos Ai que bom A gente já fica Com a expectativa Para os próprios Que você comentou aí Agora voltando a falar Sobre o senhor Escreve Eu gostaria de saber O que você espera Que você quer Que essa canção Gere na vida das pessoas Má Eu quero que gera Na vida das pessoas A mesma coisa Que gerou Na minha vida Transformação De entendimento Quando eu falo isso É porque Por exemplo Muitas vezes A gente mira Os nossos planos Os nossos sonhos Numa direção E a gente ora A gente entrega Nas mãos de Deus Mas por muitas vezes A gente não espera O cumprimento de Deus Para aquele caminho A gente tenta Dar aquela ajudinha A Deus E começa a agir E começa Com aquela empolgação Com aquela falta De amadurecimento A gente vai Dar o primeiro passo Se cai E é onde A gente fala Poxa Não valeu a pena Viver minha história Eu fracassei Percebi Mas ainda bem Que guardei na memória Tudo que ele fez Por mim E é onde a gente Da cruz As páginas em branco Estão aqui dentro Do meu coração E é isso Que a música Vem dizendo E no final Ainda fala Eu sei que a história Que o Senhor escreverá Ninguém pode apagar Então é isso Que eu desejo Na vida de todos Aqueles que escutem Essa música Se você não está Na direção Que Deus tem Para você Apaga todas as páginas Rasga Assim como eu fiz No clipe E deixa Deus Escrever tua história Porque ele escreve Certo Por minhas certas Deus não faz nada Todo É isso aí E eu não posso deixar De não pedir Para você Cantar um textinho Claro Dá esse gostinho aí Já falei Para o pessoal Que está assistindo Assim que a entrevista Acabar Para eles Correrem para o canal Da América No YouTube Para conferir o clipe É bem melhor Recomeçar A história Que eu mesmo escrevi Deixar em branco As páginas Do que eu construí Não valeu a pena Viver Minha história Eu fracassei Percebi Mas ainda bem Que guardei Na memória Tudo que ele fez Por mim Que ele fez Por mim Projetou Temerei Não hesitarei Em confiar Em Deus O seu amor Me constrangeu Me fez entender Que o melhor É entregar Meus caminhos Ao seu querer Escreve Agora As páginas Sem branco Estão Aqui dentro Do meu coração Escreve Agora Pois sei Que a história Que o Senhor Escreverá Ninguém pode Apagar Essa música Essa música é muito bonita Essa letra Glória a Deus Ela é muito tocante Eu espero de verdade Que Deus possa falar Ao coração das pessoas Que escutarem essa canção E que assistirem o clipe também Glória a Deus A gente está chegando ao final Da nossa entrevista Mas antes Eu vou deixar esse espaço Aqui para o Thiago Divulgar a música Onde ela pode ser encontrada Para ele deixar uma mensagem Para as pessoas Que querem escutar a música também Certo Você que vai escutar a música Com certeza Que Deus vai falar No seu coração Entra agora No canal Do Youtube Da MK Music Tá certo E deixa lá O seu comentário Se inscreve no canal Deixa o seu joinha Divulga Manda essa mensagem De Deus A todos aqueles Que você ama E se você quiser Também entrar Em qualquer plataforma digital Spotify Deezer Apple Music Tidal É só entrar Digitar Thiago Mack Ou escreve Thiago Mack Median Lima Onde você vai achar Coloca na sua playlist E seja abençoada Em nome de Jesus Obrigado Vilma Obrigado pessoal Do Plano News Que Deus abençoe a todos Foi um prazer Você é sempre Muito bem vindo aqui Deus abençoe Até mais Tchau gente Muito obrigada Por ter participado Da nossa live também